Os que creem em Seu nome Verão a glória de Deus Ele é a verdade em nossos corações A luz que ilumina a escuridão Ele é o caminho que guiará Teus passos A vida que sustentará Teu ser Quem era meu Senhor Te louvar com todo o amor De toda a minha vida De todo o coração Se eu pudesse ao meu Senhor Estar sempre ao Seu lado Nunca mais sentiria Aquela solidão Te adorar, meu Senhor Em Espírito e verdade Só em Ti, só em Ti Rebouza a minha esperança Só em Ti, ó meu Jesus Só em Ti, ó meu Jesus Só em Ti, ó meu Jesus Posso confiar Eu posso confiar Eu posso confiar Eu posso confiar